E logo quando eu tava acreditando Que eu já tava bem Parece até que você adivinhou Cê sabe me abalar como ninguém E este então não me liguei Que apesar de parecer eu Nunca fui embora Você quem deu o fora Você me salva e me faz mal Já começou pelo final Me dá coragem, me dá medo Espanou os meus segredos Como é que eu ter esse mini poder Só é feliz se fizer alguém sofrer Já me tratei que é pra ver se passa Tua memória eu não quero nem de graça E desde então eu me liguei Que apesar de parecer Eu nunca fui embora Você quem deu o fora Eu nunca fui, eu nunca vou Não é assim que eu sou Você me salva e me faz mal Já começou pelo final Me dá coragem, me dá medo Espanou os meus segredos Você me salva-nos Você me salva e me faz mal Já começou pelo final Me dá coragem, me dá medo Espanou os meus segredos Oh 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 Obrigado.